Estamos na videoaula 770, resistência para a ducha, Autodesk Fusion. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Eu improvisei essas medidas. Aqui está a nossa resistência, uma resistência helicoidal. Improvisei aqui também esse encaixe. Selecione aqui, novo projeto ou new design. Ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou criar sketch, plano XY. Vou fazer uma linha vertical. Selecione aqui, selecione construção e selecione na tela. Um círculo de 87 milímetros. Dê um ENTER. Uma linha angular, outra linha angular. Cota ou dimension, 10 graus e para cá, 35 graus. Recortar ou digite a letra T. Selecione estas linhas. Selecione aqui e selecione na tela. Concluir esboço. Em construir Um plano ao longo do caminho. Selecione aqui. Vou colocar um aqui, a distância. Ele vem no final do arco. Selecione aqui e selecione este plano. Ou se quiserem, selecione aqui na árvore. Uma linha de 4,5. É o raio de 4,5. Concluir esboço. Agora vamos aqui em superfície. Vamos em varredura. Caminho único. Selecione o perfil. Selecione o caminho. Agora eu vou fazer uma torção. 14.400. Aqui eu fiz um cálculo aqui. Aí você vai vendo a torção aqui e vai jogando o ângulo de giro. e dê ok. Vamos aqui em esboço. Vou selecionar este plano. Vou girar. Em criar. e incluir geometria 3D. Selecione aqui. E selecione aqui. Ele já incluiu a geometria. Ele criou a geometria 3D. Concluir esboço. aqui em corpos. Desativem. A superfície. Em sólido. Em criar. Tubulação. Selecione aqui. Esse recurso é muito útil no Fusion. 0.5. 0.5. Unir. Muito bacana. E deu ok. Já criamos aqui a mola. Uma mola para resistência. Agora aqui eu vou improvisar. Vamos aqui em extrusão. Selecione aqui. Vou puxar aqui. Um milímetro. Dois milímetros. Não tem problema. Vamos colocar dois. Unir ok. Em construir. Vamos criar um eixo. Um eixo de cilindro. Selecione aqui. Ele já cria o eixo. E deu ok. Em construir. Um plano. No ângulo. Selecione aqui. Muito bacana. Esse recurso. E agora girem o plano. Nessa face. Menos 90. E deu ok. Criamos um plano aqui. No centro. Novo esboço. Nesse plano. Ele fica meio. É só selecionar aqui agora novamente. E selecionar aqui o plano. Aí ele vem direto. Em criar. Vou projetar. Vou projetar. Essa linha. E dou ok. Aqui estou improvisando. Vou pegar o midpoint aqui. Vamos fazer uma linha aqui. E uma linha para cá. Vamos endireitar aqui. Eu vou fazer um raio aqui. Um milímetro. Se quiserem. Colocar 0.7. E a medida aqui. Vou colocar. 3 milímetros. Aqui aquele encaixe. Não estou olhando a resistência. Estou improvisando. Uma medida de 3 aqui também. E deu um concluir. Em criar. Tubulação. E aqui está. Tipo de encaixezinho. Ficou muito grande aqui. É só diminuir. Estou fazendo aqui. Editar esboço. Colocar 2. E do outro lado. Façam a mesma coisa. Extrusão. Selecione aqui. Vou deixar assim mesmo. Um imi. Ok. Em construir. Eixo por meio do cilindro. Selecione a face. Ele já cria. Muito bacana. Em construir. Plano no ângulo. Colocar 90 aqui. Sketch aqui. Ele fica meio estranho. Venha aqui. E selecione aqui. Vou editar o sketch aqui. Vou concluir o esboço. Plano. Está aqui o nosso plano. Sketch. Selecione o plano. E selecione aqui. Vamos projetar. Essa linha. Dê ok. E faço uma linha aqui agora. E faço uma linha aqui agora. E faço uma linha aqui agora. Vamos colocar dois. Vou dar ok. Concluir. Tubulação. Aqui é só um. Uma improvisação. Para vocês fazerem o encaixe. E faço uma linha aqui. Editar o esboço. Aqui no caso não é o esboço. Aqui eu fiz. Editar recurso. Se quiser diminuir aqui. Por exemplo. Botão direito aqui. Aparência. Vamos pegar aqui esse vermelho. Alumínio aqui. É semelhante, né? Semelhante a resistência. Através dessa videoaula. O aluno já vai ter uma referência para fazer a resistência. Para agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Escrevendo no canal. Se gostou dessa videoaula, por favor. Deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer. A todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no software Autodesk Fusion. E até a próxima videoaula.